Como é que é amiguinhos? Daqui é o vosso amigo GOTSAGAMING! E só estou aqui para anunciar que vamos ter uma nova série no canal. Temos aqui o Horizon Zero Dawn. Vamos começar a jogar Horizon Zero Dawn. Quero agradecer a gentileza da Game & Replay por me enviar este jogo. Brutais amigos, eles foram brutais. Qualquer coisa comprei lá as cenas. Eles enviam sempre a hora, são os gaios 5 estrelas. Vão curtir a loja. E Game & Replay, muito obrigado pelo jogo, pela oferta. Vocês são demais. Fiquem aí desse lado. Porque muito brevemente vão sair uns vídeos brutos Horizon Zero Dawn. Espero que gostem amigos, está top, fui!